Ah, deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, aqui. Nossa, foi o meu bado desse cara. Esse aqui é o... É mais um exemplo de Redpill, né? Que é um outro tipo de pessoa que eu nutro um especial carinho. Eu nutro uma vontade muito grande, assim, de pegar esse banco e dar na cabeça. As vontades que eu tenho, eu não posso realizar. Então eu vim falar aqui no palco. Esse aqui é o irretocável, porque, assim, vocês, mulheres que estão comprometidas aqui, por favor, se estiver ainda com o seu parceiro, tenta não demonstrar nenhum tipo de tesão. Porque ele está ali. O irretocável não é à toa. Tá? Não é à toa. É o irretocável, porque, assim, você olha pra esse cara e você fala, é o ser humano perfeito. Ah, mas Deus, só Deus é perfeito. Não, Deus e esse cara que eu vou mostrar pra vocês agora. Prestem bem atenção. Tá? Quando você era uma mulher nova... Não, eu não entendi o porquê o motivo da risada. Eu não entendi o porquê. Não, qualquer mulher. Olha e fala, esse aqui é um cara da minha vida. Esse eu preciso achar ele. Eu preciso ir atrás da loja de veludo, que ele compra esses boné pra eu poder dar de presente pra ele. É, tem que tomar cuidado, porque esse aqui é o... o doutor abobrinha da choppia. Não, não, faz isso. O cara é mó bonito. O cara é mó lindo. Você era uma mulher nova, você era muito bonita, você tinha um corpo bacana, você realmente era uma mulher muito interessante. Mas você não se cuidou, não se valorizou, não se respeitou, não se amou, e você simplesmente começou a ficar com todo tipo de homem. Calma aí, ô Márcia Sensitiva, que porra é essa? É fã ou é hater? Caralho, tá dando no meio das minas de graça. Porra, ainda bem que ele é lindo, maravilhoso, né? Ele pode, ele tá no lugar de fala dele. O cara que tá bem cuidado aí, ele deve ter o quê? 18 anos? Ele tá bem cuidadíssimo. Destruiu completamente a sua vida sentimental. E hoje você está barriguda, está feia, é uma mulher banguela. Que isso? Mano, o que aconteceu na vida dessa mulher? Que isso? O que que tá acontecendo na vida dessa mulher? Meu Deus do céu! Ele conheceu ela depois dele ter, a mulher ter atravessado a rua com o Bruno de Luca? O que que aconteceu? O que que é isso, velho? Eu lembro, tá a banguela gorda, feia, sem um pedaço da perna. A mulher passou uma colheitadeira em cima da porra da mulher. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Que tem vários filhos de vários caras e você simplesmente acha que o homem é obrigado a te aceitar do jeito que você é ou do jeito que você está. Minha querida, negativo. Agora, não ache que nós, homens, somos obrigados a te aceitar dessa forma. Nós, homens. Porque uma mulher não tem como recusar esse cara, é o que eu tô falando desde o começo. Ele não é o irretocável eu à toa, você entendeu? Esse aqui, porra, esse cara aqui, você tá na estrada, você vê ele no apostamento, porra, você joga na hora o carro pro apostamento e dá uma boa de uma acelerada. Talvez você pega só numa perna, só pra ele rodar, só pra ele rodar. Ele vai daqui em aparecido em 45 minutos a pé, rodando, entendeu? um pião, assim, porra. Não, não tem como, você encontra esse cara na fila do banco aqui, eu tomo cedo, eu já comecei a entrar em aquecimento, já falei, agora eu vou brilhar aqui, eu tô ovulando, tô ovulando, eu não aguento mais. Tá escorrendo a baba, tá escorrendo a baba. A esse tipo de coisa que eu me subimento todos os dias da minha vida pra trazer esses porra desses conteúdos aqui, entendeu? É, esse tipo de coisa.